Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de contatos de dentro do aplicativo Banco do Brasil Então é uma configuração básica de você estar ativando aqui dentro e se liga no vídeo até o final Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo em seguida aqui dentro você vem até em App Após isso aperta em ver todos os aplicativos Vai estar rolando todas as opções até encontrar Banco do Brasil Ou então BB, seleciona essa opção Vem até onde tem aqui permissões dentro das informações do aplicativo Após isso você vai vir aqui dentro em não permitidos Que vão ser as opções que estarão desativadas Procura por contatos, seleciona E vai ter permitir que esse app acesse os seus contatos Você coloca permitir e a partir desse momento Você já vai estar utilizando os seus contatos por dentro do aplicativo Banco do Brasil também É uma configuração básica de você estar ativando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica dentro do canal para vocês E até a próxima família de Autotec Fone E aí E aí E aí